Uou, como a gente veio parar nesse banheiro gigante, Spock e Jazz? Eu nunca tinha visto isso aqui, velho. Meu Deus, tá tudo gigantão. A gente tá em cima do papel higiênico? Mano, isso daqui é um papel higiênico gigante, Jazz. Caraca. Uou, dá pra pular em cima dele. Uou, tá, mas como a gente veio parar aqui, como a gente sai daqui? Não faz sentido, mas eu tô louco pra chegar naquela banheira ali daquele lado. Ou a gente vê o que tem aqui atrás dessa porta, velho. O que você acha, Spock? Sim, mas como que a gente vai descer daqui? Não sei, o que você tá imaginando, Jazz? A gente pode tentar pular naquela parte da privada. Tá, eu vou primeiro. Consegui, beleza. Pode vir, Pacão. É, só vim correndo bem rápido. Nossa, você caiu, velho. Spock, você tá bem? Eu pensei que era pra eu vir pra cá. Não, era pra vir aqui. Embora, embora, embora. Nossa, Spock, o Jazz caiu dentro da privada. E agora? Não, eu não sei. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou entrar ali, não. Vai, vai, galera. Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. Dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft. Spock, o Jazz caiu dentro do banheiro, velho. Ele tá lá embaixo. É, cara. Nós precisamos ir lá salvar ele. E família, sério. Eu preciso contar muito com a ajuda de vocês. Sério, muito, muito mesmo. Se vocês estão torcendo e querem que a gente salve o Jazz que tá dentro da privada gigante, deixa um joinha aí no vídeo agora. Vai embaixo, deixa seu joinha e aproveita pra comentar também. Porque eu tô deixando o coraçãozinho nos comentários de vocês. Igual está aparecendo aqui do lado. Então comenta também. Pock, a gente vai ter que dar um pulo junto, velho. Preparado? Vai, vou tentar. Ó, eu vou na frente. Ou você quer ir na frente? Vai você primeiro, Pocão. Vai lá. Que eu? Ah, mano, pra você encontrar o Jazz. Ah, tô indo. Uh, que nojo. Jazz, tá tudo bem com você, mano? O que é isso, cara? Você não sabe onde é que você tá em cima? Não, nossa, que nojo. Que nojo. Ah, vou pra lá. Nossa. Vamos sair daqui logo. Cara, aqui tá com muito cheiro. Spock, calma. Muita calma. Pera aí, Pocão. Ah, eu tô... Pula pra cá, isso, pula. Isso, vai. Nossa, que cheiro é esse, Jazz? Ah, você sabe do que cheiro é esse. Poc, é isso que eu tô imaginando ali na frente, velho? É aqui. Aham. Nossa. Eita. O que é isso aqui, velho? Barra de ferro. Olha, será que são parafusos dentro da privada? Não, são barras de ferro. Ah, eu peguei do... Mano. Que isso? Ai, tem um rato aqui. Isso é um rato, isso é um... Mano, isso é um rato de esgoto. Sai, sai daqui, ó. Ai, meu Deus. Ajuda, Spock. Vai. Ele tá querendo me matar, ele tá querendo me matar. Joga ele no... Mano, joga ele na água. Ah. Não, não. A gente precisa... Cara, a gente não vai conseguir lutar com eles. Pera, parece que tem... Ah, não. Tem mais ali na frente. Cuidado, Jess. Tem uns ovinhos dele, parece que... Aqui. Eu queria... Ah, tem mais aí, só olha o rato. Ah, não. Ó, vou tacar fogo nele. Pera aí. Calma. Ai, ai, ai. Eles estão muito fortes. Ai, coloquei fogo. Nossa. Vou pôr eles pro fogo. Nossa, velho. Caraca, calma, Spock. Eu e Jess estão voltando. Mano, tem muito. Me salva. Joga no fogo. Beleza. Consegui jogar um no fogo. Gente, mano, tem muito. Ai. Eles estão muito... Calma, Jessão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, 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 vai. Pera aí, eles estão em cima de você. Bem rápido. Volta, volta. Coloquei fogo neles. Vai, vai, vai. Eles estão pegando fogo. Estão pegando fogo. Ai. Cara. Tentei dar fogo. Tentei dar fogo neles. Vai, Spock. Vai, 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 vai. Estão voltando. Beleza. Mano, a gente está lutando com um bocado de rato. Pera. Nossa, meu Deus, é o amor de rato. Pera, Jess. Foi mais um. Um está pegando fogo. Corre, Pacão. Foi mais um. Beleza. Beleza, beleza. Cuidado. O que é isso, cara? Tem um cara que... Mano, Jess. Que loucura que é essa, velho. Mano, é o homem meleca. Tem um monte de meleca ali embaixo. Nossa. Ai, que nojo, velho. Caraca, ele está tirando a gente. Ele está com a meleca, velho. Eu não sabia que tinha meleca dentro do esgoto de uma privada. Nem eu. A gente precisa pegar o papel higiênico. Deve ser o maior inimigo dele. Ó, pera. Muita calma nessa hora, Jessão e Pock. Vamos ver o que a gente tem. Nessa, eu tenho duas barras de ferro e nós temos que conseguir passar para o outro lado. Para sair dessa privada. E você, Jessão? O que você tem aí contigo? Eu estou com duas barras de ferro também, tio. Do outro lado. Ah, tá. Então, beleza. Alguém consegue distrair esse homem de meleca. Olha o que você tem que fazer. Você vai ter que pular ali. Aquilo ali, será que é madeira? Do outro lado? Hum, parece um cano. Mas, olha, eu vou tentar pular. Ah, não! Não! Ah! De volta, autêntico! Estou subindo! Não, 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 não! Cuidado, Spock! Vai, 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 vai! Pula de volta! Estou tentando! Espera aí! Uou! Beleza! Vai, Jess! Ah! Sai daqui! Consegui! Uou! Ah, não, não dá! Não dá, não dá! Galera, a gente vai ter que pegar essa meleca dele. Consegui! Espera, Jess! Não! Vou derrubar ele! Pronto! Pronto só você! Estou subindo! Espera aí que eu vou pegar aqui as coisas para o... Nossa, eu estou subindo em meleca! Ah! Ele está tentando voltar! Uf! Passamos! E agora? E agora? Vocês estão conseguindo... Ah, isso quebra fácil! Caraca, parece que é cano já estragado, velho! Ah, meu Deus! É puta podre! Olha o que tem mais ali na frente! Ai, Jessão! Ah, nós vamos precisar fazer uma coisinha para quebrar essa passagem, ó! Parece que tem... Isso é madeira, né? Isso é madeira! É, parece um pé de palito de dente! Não, de tudo que a gente viu agora, se isso for madeira, me ajude... Mano, é muito melhor do que a gente acabou de passar agora! Pacão! Ah! Ah, não! Uma caiu aqui dentro! Espera, eu tenho mais quatro! Cara, Jessão, eu vou ter que usar os nossos ferros que a gente encontrou para fazer uma picareta de ferro, vai! Tá, vai lá, vai lá! Então, ok! Vou posicionar aqui a crafting table! Ah, legal! Beleza! Pronto! Fiz uma picareta! Acho que a gente consegue encontrar a saída desse túnel, desse cano, por aqui! Cara, eu não imaginava que era assim dentro de uma privada! Ah, mano, eu não quero entrar aí, não! Como é que é ali em cima? O que é, Jessão? Uuuh! Uuuh! Nossa! Ai! O que foi, Jess? Por um segundo, o bicho tinha conseguido voltar! Tá, Pacão e Jess, eu tenho uma boa e uma má notícia, cara! A boa é que a gente tem uma madeira para pisar! Uma única madeira! Ai! A má notícia é que eu não quero pisar nesse chão e nem... Uuuh! Não! Não! Eu estou intacto! Ah, você saiu do xixi para subir no... Eu já estou me acostumando a ficar dentro de uma privada! Ei, pera! Eu acho que isso daqui não é... Ah, o número 2! Isso daqui é... Oh, oh, galera! Temos um problema aqui! Socorro! O que foi, Jess? Ah! Não vai para a ponta! Não vai para a ponta! É uma queda d'água enorme! Quer dizer, vamos chamar de água isso aqui! Se é que a gente pode chamar isso de água! A gente vai precisar, então, fazer um barco para descer! Porque pode ser muito alto o lugar daqui! Se aquilo ali for madeira, dá para fazer! Então, Jess! Só que eu não quero arriscar pegar, velho! Você que já estava aqui dentro da privada, tenta pegar você agora! Eu estava só lá na frente, igual a vocês! Isso aqui tudo é novidade para mim! Você que já está todo sujinho? Se é, aquele tem aquele ditado! Já que a gente está na chuva, né, mano? Então, vamos se molhar, velho! Se molha direito! Opa, Jess está caindo dentro... Nossa! Vai ter que pegar, vai ter que pegar! Pacão, eu estou muito limpo, velho! Vai, você! Não! Sai! Vai lá! Pega! Eu estou... Ai! Estou, Jess! De uma! Jess, espera aí que pode deixar que essa daqui eu pego, mano! Não, para! Não! Para! Ó, que me ajuda! Ó! Ah! Não! Isso! Jessão, aproveita para fazer uns barcos para a gente, velho! Pode ser? Ah, ok! Eu vou transformar isso aqui tudo em madeira, ó! Vamos lá! Legal! Barco para um... E eu vou pegar aqui, ó! Vou levar essa crafting table comigo! Barco para outro... Opa! Deixei um com... Um já está comigo! E aí, Pacão? Pegou mais um com você? Pera aí! Estou com o meu barco! Alguém está com dois! Eu estou com um só! Eu estou com um só, Jess! Eu acho que... Mano, acho que você está... Esquecendo as coisas, cara! Beleza! Eu que não vou entrar mais nessa água! Eu vou já botar o barquinho aqui, ó! Uou! Mas será que você... Ai, não dá! Meu barco está num dado de... Eu te ajudo a tirar ele! Pocão! Ai! Ai! Já está indo! Cuidado, Spock! Não! É seguro aí embaixo! Está tudo... Não! Vai, Jess! Vai na frente! Eu estou indo atrás de você! Calma, Jess! O que é isso aqui? Uou! Estou indo! Ah! Nossa! O que é isso, velho? Não chega perto, não, rapaz! Mano, espera, espera! Spock e Jess! Calma! Eu não estou... Mano, é sério! O que é aquilo ali dentro, mano? Eu faço ideia! Às vezes, Alguém, de que certas coisas que a gente não gosta tomam vidas! Jess, isso é um peixinho que foi jogado dentro do vaso, velho? Ou um cocô? Eu prefiro acreditar que é um peixe! O que é? Tá! Galera, a gente precisa passar por ele! Eu tenho ainda alguns gravetos comigo e tenho madeira! Ah, legal! Boa! Eu consigo fazer aqui, ó! Eu tenho que fazer uma crafting table, cara! Aqui, ó! Ah, você já fez? Fiz uma também! Boa, Pocão! Pega todos esses ferros aí! Legal, velho! E agora, vamos fazer o seguinte, mano! Vamos aproveitar, então, para fazer uma espada com esse ferro! Eu vou colocar... Uma, não! Três! Três espadas! Três, por favor! E, Jess, aquilo que a gente muitas vezes espera que a gente não quer que tome vida, tomou vida! Então, nós temos que lutar pela nossa saída da privada! O nome dele é Troncinho, vai! Troncinho? O que é Troncinho? Eu tenho que explicar? Oi, amiguinho, tudo bem? Três, dois, um... Vamos lutar com o Troncinho! Ai, Troncinho! Vai! Eita! Ele está muito de boa! Ai! Ai! Ah, meu Deus! Nossa, ele está voando! Agarrou! Ai, calma! Isso dá muito dano! Foge, Sporker! Ai, 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 Troncinho! Rapaz, chegou! Para! Bate no Troncinho, Jess! Nossa, ele dá muito dano! Ele está voando! O Troncinho voa! Ele ficou tanto tempo aqui que ele aprendeu a voar, velho! Olha o caro com as pombas! Quando eu vou... Joga ele! Boa! Joga na cachoeira! Joga ele para cima e faz ele subir a correnteza! Será que... Ele está voltando! Ele está voltando, Jess! Ele é o cocô que vai fazer o caminho de volta da privada! Ele quer voltar! Ele vai voltar de onde veio? Tomei cuidado! Vai, pera! Vai, mano! Jai, sai daqui, Troncinho! Cuidado! Sai daqui, eu tolosco! Jess Spork! Eu não sei como lidar com isso, velho! Eu não estou entendendo nada até agora, mas... Eu só acho que está muito divertido! Vai! Uh! Ah, está maravilhoso! A gente na privada, sujo de xixi e cocô... Enfrentando o cocô gigante! Caralho! É um ótimo domingo esse dia! E que momento da sua vida você imagina que você ia lutar com o Troncinho, velho? Nossa senhora, viu? Caraca, quanto de vida isso tem, velho! Pera, ele está indo... Eu estou sentindo que está quase, Jess! Não é possível! Três pessoas lutando contra... Vamos subir essa caixa... Foi! Uou! Uhul! Mano, vencemos ele! Bora dar descarga! Ele está meio esquisito, mas é melhor a gente ir embora daqui! Eu também acho melhor... Eu vou acessar esse barulho? Eita! Ai! Que que é isso, velho? Meleca! Ah! Dá pra passar, dá pra passar! Vambora! Meleca de rinitão! Galera, vocês estão sujos de tudo quanto é coisa! Vai ficar incomodado com o Meleca? Galera, eu vou fazer uma parede aqui pra o Troncinho não vir buscar a gente se ele tentar voltar, hein? Vai! Vamos utilizar isso pra tampar o caminho! Boa, Focão! Legal, legal, legal! Trolei vocês com o Meleca! Não, Jess! Não! Ai! Uou, não, não! Meleca! Uh, teia de aranha! E aí? Pera, 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 teia de aranha! Te trolei com teia de aranha, Jessão! Aí, boa! Eu tô vendo luz! É luz! Uou! Será que é aqui? Tá saindo da gente! Ah, não! Spock! Deixa eu dar um fora daqui! Ah! Batou na Meleca! Batou na Meleca! Não, droga! Deixa a gente ir embora, Spock! Batou na Meleca! Para, Spock! Não! Caiu! Não! Pera! Ai, muita calma nessa hora, Jess e Spock! Pera, mano! Uou! Aqui é o ralo, velho! Pô, a gente tá no caminho certo, Jessão e Pocão! E, olha que legal! Eu tenho uma picareta pra gente conseguir quebrar, mas eu posso... Tchau! Tchau, Jess! Jess, se eu não conseguir voltar, a gente vai ficar aqui preso pra sempre! Vai, 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 vai! Posso abrir o caminho, Pocão? 3, 2, 1 e... Olha que eu quero ir embora! Olha esse cheiro, velho! Foi! Vem, Poc! Eu vou tomar um banho com muito... Ai! Caí no... Caíram, velho! Eu caí no ralo de novo! Cuidado, gente! Deu trabalho! Uau! O que vocês acham, mano? Depois de a gente ter conseguido sair dessa privada, tomar um mega banho dentro dessa banheira, Pocão e Jess? Ah, Autente, me empresta a picareta! Me empresta, ó! Pode pegar! Obrigado! O que você vai fazer? Eu quero dar um fora desse lugar aqui o quanto antes! Aqui, Jess! Eu tive uma ideia! Eu tenho uma ideia também, ó! Vamos subir por aqui, ó! Vamos tomar o maior banho de todos, cara! Eu prego! Abre a banheira! Abre a banheira! Eu vou abrir a banheira! Pra que que a gente vai subir tudo se a gente pode... Jess, é muito mais da hora quando você dá um pulo, um mega pulo! Abre! Eu vou tentar... Piscina! Ah, seu... Mano, eu tô... Tô saindo que... Não! Uh! Tô conseguindo! É, que agarrou! Vai, Autente! Eu vou me afogar na banheira! Vai, o último pulo! Uou! Cadê você, Jess? Eu tô vindo por baixo! Olha eu aqui em cima! Preparado pra dar um mega pulo na banheira, velho! Eu vou dar um pulo daqui de cima! Três! Dois! Um! E... Hora do banho! Uh! Uh! Ai, é tão bom tá limpo de novo! Nossa, mano! Tomar um banhozinho depois de passar por tudo isso... Pock, tira essa meleta daqui! Não! Dentro da banheira, não! Mas, bom, família! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura no Minecraft! Se gostaram, joinha no vídeo! Se inscreve no canal do Jess e do Spock! Fiquem com Deus! Jesus te ama! Um grande abraço! E... Tchau! Falou! 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 Obrigado.